E a operação precatório feita pela Polícia Civil aqui de Cametá resultou na prisão de uma mulher pelo crime de estelionato. Ela foi localizada e presa na capital do estado. A segunda fase da operação precatório foi deflagrada pela Polícia Civil de Cametá em conjunto com a Delegacia de Repressão de Rouba Banco e Antissequestro, que deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor de Kellen Cristina da Costa Cruz. Ela foi localizada e presa no bairro Águas Lindas, em Belém do Pará. A prisão da suspeita foi expedida pela primeira vara criminal de Cametá pela prática do crime de estelionato, conforme as investigações. Em maio de 2023, a Polícia Civil já tinha deflagrado a mesma operação, onde resultou na prisão de Redinaldo Ferreira de Souza, suspeito de ser um dos integrantes do mesmo esquema criminoso. De acordo com investigações da própria Polícia Civil, o prejuízo para as vítimas chegou em torno de 640 mil reais. Ainda segundo a Polícia Civil, Kellen Cristina seria a mentora intelectual da quadrilha. Ela foi presa e conduzida para o sistema penitenciário e permanece à disposição da Justiça. Azenildo Medo, da Delegacia de Polícia Civil de Cametá, para o JR. Só ressalto que a investigada Kellen Cristina Costa Cruz, presa pelo crime de estelionato, já foi transferida para o sistema penal de Cametá, onde ficará à disposição do Poder Judiciário. Kellen Cristina Costa Cruz, Kellen Cristina Costa Cruz,